Maranelo 6 HP, uma nova potência dos menores motores portáteis já visto no mercado, novo design e economia comprovada, tanque de combustível 12 litros que dá uma intensa navegação sem paradas, o maior motor em portabilidade. Maranelo 6 HP, uma nova potência dos menores motores portáteis já visto no mercado, novo design e economia comprovada, tanque de combustível 12 litros que dá uma intensa navegação sem paradas, o maior motor em portabilidade, venha conhecer Maranelo, o rei das águas ao seu alcance. Maranelo 6 HP, uma nova potência dos menores portáteis já visto no mercado, novo design e economia comprovada, tanque de combustível 12 litros que dá uma intensa navegação sem paradas, o maior motor em portabilidade.